Oi gente, hoje é dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Quero parabenizar todos os funcionários do governo do estado do Amazonas, os professores, os policiais, os médicos, os advogados, os engenheiros, os arquitetos. Dizer que eu agradeço a todos vocês por esse um ano e meio que estamos à frente do governo do estado. Estamos trabalhando dia a dia para levar mais qualidade de vida para todos os cidadãos que vivem aqui no nosso estado. Quero abrir um espaço para os jovens que estão iniciando a vida e ingressando no mercado de trabalho, que também se tornarão trabalhadores do nosso estado. Nós, juntos, temos o compromisso de fazer com que o nosso tempo seja o melhor tempo para todas as pessoas que acreditam no nosso projeto. Nós, governo do estado do Amazonas, estamos firmes e fortes, compromissados com o povo, com as pessoas, iniciando todas as nossas ações, tendo os princípios de Deus, tendo objetivos de melhoria que possa abrangir a maior parte da população do nosso estado. E estando fazendo isso ao longo de aproximadamente sete anos, nós temos conquistado as pessoas, nós estamos fazendo com que as pessoas tenham uma rota a ser seguida. Nós estamos mostrando um caminho que está levando o cidadão do estado do Amazonas a prosperar, a ganhar visibilidade. E nós vamos fazer isso através do YouTube, através do Kawaii, através do TikTok, Facebook, Instagram e todas as redes sociais da internet. Estamos trazendo novas redes sociais como o Snapchat, WhatsApp e muitas outras, o Waze, Google Maps, o e-mail. Vamos ampliar os jogos, os jogos nas escolas, vamos colocar salas de informática estilo Lan Houses nas escolas do estado do Amazonas, colocando Conta Strike, Aircraft. Vamos tirar, não vamos tirar, mas vamos multiplicar e dividir os recursos do celular para notebooks, computadores. Isso vai fortalecer os jovens, os adolescentes e as crianças. Vamos promover eventos nacionais no estado do Amazonas todos os meses. Eventos esportivos todos os meses. Vamos tornar o nosso estado um celeiro de oportunidade em que as pessoas queiram vir morar aqui no estado do Amazonas. Vamos construir apartamentos, casas, mansões, coberturas e muito mais. Vamos primeiro colocar o cidadão nativo do Amazonas em um lugar de boa qualidade para habitar. Depois, nós vamos abrir o nosso estado construindo chácaras, fazendas e coisas que possam proporcionar diversão e lazer para todos nós e para os nossos amigos que nós quisermos convidar para vir conhecer o nosso estado. Tenho fé em Deus, tenho fé na justiça, tenho fé no estado do Amazonas, porque juntos nós vamos fazer desse estado um lugar melhor, com certeza. Eu sou o Miquel, governador do estado, e estou com você.